Eu estava nessa gravação do Roberto Carlos, lá em São Paulo, foi uma coisa muito, foi muito, foi bonita e teve momentos muito engraçados ali, atrás nos bastidores, né, eu e Hebe Camargo e ela dizia, você está muito perto de Roberto, eu falei, o que você quer? Eu já pedi ele em casamento, você não pediu, mas Roberto é uma pessoa que sabe lidar com todas nós, com muito carinho, com muita, e com muita, assim, muita grandeza de espírito. E essa música que eu cantei lá no especial, foi ele que escolheu para eu cantar, e se você escolheu, eu não vou cantar, eu vou assim, oxe, vai menino. Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim, um grande amor. Não dê ouvidos a maldade alheia, que creia. Sua estupidez não me deixa ver. Eu te amo, meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Use inteligência uma vez, ó. Quantos idiotas vivem só, sem ter amor. E você vai ficar também sozinho, sem porquê. Sua estupidez não me deixa ver. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mais lugares Pra quem toma decisões Sem pensar Ponte ao menos a dez e três Se precisar Ponte outra vez Ponte outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem Sua incompreensão é demais Nunca Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tu Tudo que existe Mas sua estupidez Não me deixa eu tirar Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões Pra quem toma decisões Pra quem toma decisões Ponte ao menos a dez e três Ponte ao menos a dez e três Te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, use inteligência uma vez só Quando os idiotas vivem só Sem ter amor Sem ter amor E você vai ficar também Sim, não sei porquê Sua estupidez Sua estupidez E você vai ficar feliz Que não há muito obrigato Cuidado